O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil foi a base para os primeiros passos da criação da Pastoral da Comunicação na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. O Diretório, digamos que, regulamenta as nossas ações. Ele diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer no âmbito da comunicação da Igreja. Lembrar que nós não trabalhamos com qualquer palavra, nós não comunicamos qualquer palavra. Então, o Diretório, ele aponta por onde nós devemos caminhar. A proposta era apresentar o serviço desenvolvido pela Pascom. Os participantes gostaram da ideia. Foi um momento muito proveitoso. Eu acho que a Pastoral vem com essa pegada de juntar, agregar as pastorais junto com a paróquia e fazer essa relação. Juntos em comunhão iremos alinhar todos os trabalhos, todas as pastorais. Um passo importante da reunião é que nela foi eleita a coordenação paroquial da Pascom. A equipe é composta por sete membros e a expectativa é que o serviço gere ainda mais comunhão e participação entre as pastorais e os movimentos. Nós esperamos que a Pascom, ela venha a desenvolver um trabalho de integração entre as pastorais e acreditamos que com o apoio dos demais, nós iremos conseguir promover um processo maior de evangelização e catequização na nossa comunidade paróquial. De Juazeiro do Norte, Ceará, Patrícia Silva para a TV Evangelizar.